E quando sonha com alguém que pra você é especial, significa que essa pessoa precisa da sua ajuda ou quer saber de você. É? Não inventa, Adriana, por favor. Não, eu não tô inventando, tá dizendo aqui. Esse livro de signos e significados esotéricos diz isso. E o que mais diz aí? Peraí, deixa eu acabar de ler. Ah, tá rápido, Adriana. Tá, 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 peraí, peraí. Também diz que essa pessoa com quem você sonhou também está pensando em você. Mas, peraí, você disse que sonhou com o Jerônimo casando com a Marina, não é? É, mas não foi um sonho, Adriana, foi um pesadelo. Você entende a diferença? Sim, sim, peraí, peraí. Não vai gostar do que diz aqui. Por quê? Sonhar com o próprio casamento ou com quem você ama também pode ser premonição de morte. Não. Adriana, por que você tá me dizendo um absurdo desse? Ué, eu só tô repetindo o que diz aqui, Renata. Ai, que inconsequente você... Eu não tô dizendo que é uma coisa definitiva, é uma interpretação. Peraí, Adriana, sabe o que acontece com isso? Você me faz duvidar, me angustia. Hum, não. Perdão, não. E se isso acontecer? Não, não. Ai, não vai acontecer nada. Porque eu não vou ficar com essa dúvida, nem com esse pressentimento. É, fala com ele. Por favor, deixe o seu recado. Mais tarde eu entrarei em contato. O que que foi? Caio na caixa postal. E eu não quis deixar recado porque ele... Ai, mas eu também. Por que que eu te escuto, hein, Adriana? Pelo amor de Deus, não, para. Ai, só você pra acreditar nisso. Olha só, eu vou ler o tarô. É, eu vou ler o tarô. Deixa eu ler que a gente vai saber. Peraí.